Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar sobre o Maníaco do Parque, que é a teoria do São Paulo, na década de 1998. Então, espero que vocês gostem e simbora para o vídeo. Francisco de Assis Pereira nasceu em 29 de novembro de 1967 e ele sempre viveu perto de um matadouro de bois e sua tia, na sua infância, molestou ele, onde ele falou que teve fixação por seios e mais tarde, quando ele estava no emprego, o patrão dele veio assediar ele, tornando ele, fazendo ele a ter relações homossexuais. Pereira também disse ter tido um caso com uma namorada emo que tentou arrancar o pênalti dele com a boca e ele começou a ter dores nas relações sexuais. Isso foi confirmado pelas vítimas. Francisco de Assis Pereira ficou conhecido em 1998 por convidar as mulheres a ir tirar foto num lugar mais afastado e depois estupar elas e matar elas asfixiadas com um cadarço. O modo operante dele era justamente esse, ele avistava uma pessoa, uma mulher, uma jovem, geralmente de cabelo longo e preto e castanho mais escuro e convidava elas, elogiava elas muito, depois convidava elas para fazer um ensaio fotográfico no meio da mata e elas, encantadas, iam. A polícia mesmo disse que ele era muito inteligente, ele tinha uma lábio muito convidativa, ou seja, era fácil das outras pessoas caírem nela. No dia 4 de julho, um jovem entrou na mata para pegar sua pipa e foi encontrada as duas primeiras vítimas. O rapaz logo acionou a polícia, a polícia chegou no local e encontrou mais dois corpos, ou seja, no total foram quatro. Mas, futuramente, eles associaram esses quatro corpos aos dois outros corpos que ele tinha encontrado na mata, ou seja, já totalizaram seis pessoas. Depois deles estudarem, três depoimentos de mulheres alegando tentativa de estrupo no parque, eles conseguiram fazer um desenho do maníaco e foi divulgado em todos os jornais. E depois de um tempo, eles receberam uma telefonema de um homem falando que ele conhecia ele e que ele trabalhava junto. Chegando no local, os policiais descobriram que ele já estava fora de tudo já faz três dias. Depois, chegando lá, foram encontradas uma carta, um retrato falado dele e vários pedaços de papel escarbonizados no vaso sanitário que estava entupido por tanto pedaço de papel que estava. Na carta estava escrito Infelizmente, tem de ser assim. Preciso ir embora. Deus abençoe a todos. Após a polícia começar suas buscas, eles descobriram que Pereira já tinha sido preso em 1995 por tentativa de estrupo na cidade de São José. Francisco quase foi um canibal, porque ele dizia que toda vez que ele viu uma mulher, ele ficava muito atiçado, ele queria... E depois de tanto... Depois de matar ela, ele queria comer. Não comer elas de uma forma sexual, mas sim comer elas, tipo, pegar a carne e comer. Ele pensava em mulheres 24 horas por dia. Ou seja, justamente por isso, a autoria dos crimes foi feita com marcas de mordidas nas coxas. Ou seja, bem pesado mesmo. Outras evidências já ajudaram a polícia chegar a ele, como uma vez que ele usou o cheque de uma das vítimas e chegou até mesmo a ligar para a irmã de uma delas pedindo resgate de mil reais. Depois de 23 dias de foragido, Francisco foi encontrado na cidade de Itaqui, em Rio Grande do Sul. Mas naquela época ele já era suspeito de oito homicídios, já que foram encontrados mais dois outros corpos no parque. Já preso em 2001, Francisco admitiu ter matado 15 mulheres. Quando foi capturado, Francisco confessou ter matado nove mulheres, mas orientado pelo advogado, ele decidiu falar que era inocente, mas ele voltou atrás e disse que matou 10. E durante esse julgamento ele disse também que quando ele estava naquele êxtase, ele era dominado com uma força demoníaca. Ele tentou bem se desviar, mas ao todo confirmado mesmo foram 11 mulheres. Em seu último julgamento, em 2002, Pereira admitiu ter matado 11 mulheres. Já preso em Taubaté, ele recebeu várias e várias cartas de amor, ele já chegou a receber mais de mil cartas em um mês. Olha aí, olha a situação já. A pessoa faz o crime e culpa outra coisa. Eu acho muito engraçado disso do ser humano, pra gente não assumir o próprio erro, entende? Pereira foi condenada a 271 anos de prisão por 7 mortes, 9 estrupos, além de roubo e ocultação de cadáver. Mas como nós vivemos no Brasil, ele vai ficar apenas 30 anos na prisão. Ele se casou com uma mulher que era de classe média alta, mas ela decidiu largar ele. Mas depois que ela reviu ele na televisão, com uma das camisas dela que ela tinha mandado, ela decidiu reatar o amor. Ou seja, além dele matar mulheres, ele ainda recebia a carta de mulheres. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.